Aprovada a indicação de autoria do vereador Amarildo Farias, solicitando uma emenda parlamentar para o Hospital Infantil de Lages. Vereador, qual é o valor, qual é a quantia para o hospital? Sim, no dia 28 de 2, o último dia da inclusão do nosso pedido de indicação ao deputado Décio Lima, deputado federal do Partido dos Trabalhadores, a gente conseguiu incluir uma emenda parlamentar de R$ 200 mil, a gente já tinha conseguido, através de indicação ao deputado, R$ 200 mil ano passado, e agora mais R$ 200 mil, totalizando para o hospital R$ 400 mil, a importância na área de saúde, principalmente na grande dificuldade, que não só em Lages, mas no Estado e no país, então, com certeza, a gente é muito grato pelo governo federal, através do deputado Décio Lima, essa verba que está vindo, inclusive o deputado vai vir aqui dia 7 de abril, para receber esse agradecimento também da diretoria do Hospital Infantil Seara do Bem, totalizando a importância de R$ 1 milhão e R$ 200 mil em dois anos de emendas parlamentares para o município de Lages, através do deputado Décio Lima e também da deputada Ana Paula Lima, e nós agradecemos em nome de toda a comunidade lagiana. Legenda Adriana Zanotto